É isto, no episódio passado finalmente a gente retirou todas as fraquezas da Sam, ela tá sem nenhuma fraqueza, uma super soldado mesmo de fato. Mas vamos lá, neste episódio aqui a gente vai tentar novamente retirar uma fraqueza do LK, que no episódio passado deu errado, ele morreu e a gente ressuscitou ele. Vamos lá fazer isso aí mais uma vez, mais uma tentativa, 70% de chance de dar errado e eu vou fazer Antigo Complexo, esses dois aqui embaixo, vou mandar o pessoal lá. Vou mandar o Rossi e a Sam, vai lá os dois super soldados, só vai né, só vai. Vou mandar também dois astros e comida extra, vai aí oito refeições. Beleza, aí depois disso a gente vai fazer Invasão, provavelmente vai ser nesse carinha aqui ó, que a pesquisa tem que avançar, finalmente. Finalmente eu tava falando pra vocês, eu queria isso aqui, Multanalizador, falei no episódio passado umas 30 vezes sobre isso. Vamos pesquisar, depois disso é Fabricação e depois Bionicos. E até que fim, deixar os super soldados, super humanos, super ancestrais e super super hiper mega ultra strong. Beleza, já chegamos aqui no primeiro Antigo Complexo. Eu vou ser ligeiro aqui, porque eu tô com dois super soldados, então vai ser velocidade turbo, vai lá. Chegou, abriu, entrou a mina. Cadê, cadê, tô tentando pegar do chão, não consigo. Agora eu consigo. Vamos lá, entrou, vai ter bicho aqui. Vai ter e já tem. Pode usar o Electric Blast aí. Detonou. Beleza, Sam tomou um dano aqui, mas tá de boa. Abre isso aqui. Você tá perseguindo o outro cara. A mulher ali, já era. Abre isso aqui. Opa! Calma aí. Olha isso. A área tá segura, velho. A área tá segura. Vai, entra aqui, não tem nada. Meconoids vão acordar aqui, Meconoids. Opa, tem mais coisa aqui. E vai ter explosão. Deixa eu sair. Calma, fio. Explodiu. Vai explodir ali também. Sai. Beleza, beleza. Tá safe. Vem pra cá. Vai explodir o negócio. E aqui tem inseto. Tá, vamos sair. Eu tô acelerado aqui, velho. Tô acelerado. Pronto. Eu posso abrir as coisas, mas... Não sei nem se eu abro, velho. Tá tudo pegando fogo. Eu vou sair. Geralmente essas coisas aqui não tem nada de importante. Aqui, ali. Haguei não. Abre só pra... É. Vamos sair. E deu pra pegar aqui aquele capacete que tava queimando. Eu só não hackeei o negócio de suprimentos, porque geralmente é tecido aos negócios lixo. Então, eu deixei pra lá mesmo. É isso aí. Ouro e armadura de reconhecimento eu vou levar com certeza. Eu posso levar outras coisinhas aqui, ó. Tipo armas. Que valem um precinho legal e a gente pode mandar pro espaço. Beleza. E suprimentos não tem nenhum. Vamos lá. Vamos pro próximo. É isso aí. Já chegamos. Vamos lá. E aqui vai ser do mesmo estilo. Chegou, entrou e... Bum. Tá ligado? Ó, Rossi já entrou. Tá nem esperando a Sam. Aqui, aqui. Aqui não. Abre. Eu tô toda vez falando aqui, ó. Entra aqui. Opa. Beleza, beleza. Já acabou. Abre. Oponente. Beleza. Vamos. Olhar. E geralmente tem coisa boa, hein, véi. Geralmente tem coisa boa. Droga esse... Espingarda, nada a ver, hein. Vai. Boa. Abre esse aqui. E hackei isso aqui. Nus. Capacete de reconhecimento e prestígio lendário. Pode pegar. Aqui é um negócio. Caiu cargas do céu. Medicina. É. Sempre umas coisinhas bestas, tá ligado? Opa. Mais uma caixa de segurança. Leitor psíquico. Melhoria do comércio e poder diplomático. Isso aqui vai pra Sam, velho. Tá doido. Depois ela vai fazer cirurgia e colocar isso. Beleza. Acabou. Só foi isso. Vamos embora. Voltar pra base. Rápido e fácil. Beleza. Caravana já chegou. Cadê a Sam? Ela tá com os itens ali. Tá com capacete de reconhecimento e prestígio lendário. Propa aí. Edson. Usa. Beleza. Beleza. Aproveita e pinta aí pra ficar no estilo legal, né, véi. Como só ele tá usando, vou botar a cor favorita dele. Marrom. Marrom. Vai, pinta tudo aí. Começar a deixar o pessoal estilo Power Ranger, tá ligado? Cada um com a sua cor favorita. Beleza. Antes que eu me esqueça, vamos implantar o leitor psíquico no cérebro da Sam. E o Edson já tá no estilo aqui, ó. Vocês viram? Olha lá. Power Ranger. Ranger marrom. É a cor favorita dele. Então é por isso que ele pintou desse jeito. Vamos fazer isso aí com os outros. Com o Rossi vai ser o próximo. Vai lá, Rossi. Olha lá. Vou dar cor aqui. Ele tem a armadura de garfanhoto que tá sempre com ele. Então, pinta aí. A cor favorita dele é a mesma coisa do que a cor normal, velho. Quase a mesma coisa. Mas vai, pinta aí. Opa. Nossa, velho. O experimento delicado foi certo. Foi certo. Foi um sucesso. Reduziu ou não? Tô falando tudo errado, velho. Tirou a hipersensibilidade dele à dor. Beleza. Já melhora pro combate, né, velho? Agora é tirar essa facilmente entediável. Só que... É. Não sei se eu me arrisco de novo, né? Vamos com calma. Retirei uma coisa já. Agora vamos se preparar aqui. Fazer uma festinha. Pra depois fazer invasão. É isso aí. Vamos invadir esses caras. Pacto Xerulhos. O nome da base é Peppa. Vamos invadir a Peppa Pig. Ah. E a Sam já tá com leitor psíquico. Aumente 50% o poder diplomático e 10% melhoria dos preços do comércio. Muito bom pra quem é negociador, diplomata, social. Opa. Opa. Caiu coisa do céu aqui. Fifre de precisão. Obra-prima. Sam usa. É melhor do que o atual dela, né? E é bom. E também caiu. Uma harpa. Obra-prima. Vou botar aqui também, velho. Aqui vai ser a zona musical. A zona musical. Vou botar bem aqui. Vou botar com uma poltrona ali. Vai lá. Fica isso aqui. Missão de trabalhadores provisórios. Não vou fazer. Ah. Parece isso aqui. Aglomerado ameaçador, velho. Que isso? Como é que eu não vi isso aqui antes, velho? Eu vou ganhar mais dois Soromech ressuscitador, velho. Vamos fazer isso aqui. Vai cair em um aglomerado. A gente consegue lidar fácil com isso. Fácil. Deixa eu ver se a Sam tá de boa. Tá tonta. Mas dá pra esperar. Dá pra esperar. Vou esperar, velho. E chegou esses caras aqui também que podem ajudar. Deixa eu negociar com eles ali. Nada demais porque são tribais. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu já analisei um caribu? Não. Peru? Já. Eles tem caribu. Sam? Vem aqui e analisa. Ainda bem que eu lembrei dessa vez, hein, velho. Ainda bem que eu lembrei. E o múfalo também não tinha escaneado. Acabei de escanear. Agora cadê? Edson, vem pra cá. Vamos escanear o caribu. Eu escaneei o múfalo ali aleatoriamente, velho. Eu nem lembrava que não tinha escaneado ainda. Beleza. Mais dois. Eu vou aceitar quest já. Vai lá, Soromec. Já chegou o Soromec? Ah, não, velho. Chegou. Eu fui guerreiro. São combatentes pra me ajudar contra o aglomerado. Beleza. Doze caras. São doze tribais lixo, mas é bait, né? Tudo bait. Chegou. Chegou. Tá bom. Já pega esses tribais aí. Vem pra cá. Já pega o nosso pessoal e vem também. Olha isso. Tá louco, velho. Tá louco. Eu vou mandar, possivelmente, a Luana e a Sam. Porque elas ficam invisíveis. Aí depois eu mando o resto. Esse pessoal aqui não tem nenhuma arma que preste, velho. Meu amigo, cara... É melhor usar um arco aí, né, filho? Tem que esperar o pessoal chegar lá em cima, né, velho? Esse pessoal aqui não vai fazer nada, infelizmente. Eu queria baitar com eles também. E tem contagem regressiva de um dia. Mas eu não vou nem esperar. Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima porque tem um supressor psíquico masculino aqui. E tem uma coisa. A supressão psíquica afeta a consciência, então, dos homens. Tá 50%. Tá pela metade. E vai ter que salvar a gente e vai ser as mulheres aí, velho. As mulheres vão ter que salvar a colônia. Incluindo esses caras aqui tribais. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu botar posicionado aqui. Legal. Não vai ser algo aleatório. E os outros aqui, velho. Esse cara é bom do melee? É. Tá bom. Você pode ficar aqui no meio. Só pra fazer uma baguncinha. Tá ligado? Pode assentar o pé ali. Os outros pegam um curve aí. Pega um curve aí. É isso. É isso. Vai ali pro meio também. Vem pra cá. Pronto. Vamos lá. LK. Tá com fome. Fome aí. Rossi. Espero o pessoal beitar. Depois você vai. Vou usar o salto. E Edson fica aqui. Beleza. Sam e Luana vão ficar invisíveis. E o LK vai vir pra aqui. Onde ele rostar depois. Beleza. Acho que tá bom. Ah. Eu vou fazer o seguinte. Vou usar esse aqui. O raio da Sam. E vou tacar logo aqui. Será que dá? Não. Aqui. Aqui dá. Vai ser nessa bicha aqui. Beleza. Fica invisível. O doido já morreu ali. Nossa. Que bagunça. Vai Edson. Rossi. Electriber. E Rossi. Insanidade na centopeia. Beleza. Tá bom. Tá bom. Rossi vem aqui bater. Tá com consciência reduzida. Mas vai. O pessoal tá beitando. Beleza. Tá. Olha lá Rossi. Caramba velho. É. Tamo indo. Tamo indo. Nos Rossi corre. Fugir com Rossi velho. Ele tá muito ferido. Ele tá com a consciência baixa. Barata morreu. Nossa. Corre aí. LK. Juru morreu. LK. Tá de boa ali. Sam e Luana. Tô metendo bala ainda. Eu vou ver o Edson aqui. A Luana tem choque psico. Então usa aqui. Usa ali. Sam também tem. Usa aqui. Caramba. Ela pegou fogo. Todo mundo caiu ali. Vem. Caramba. E lá. Não. Cadê a Sam. Choque. Já usou. Beleza. Pega o cover. Tá uma bagunça velho. Vai lá LK. Tá bom Rossi. Pode voltar. Tá difícil. Tá difícil. O Kud morreu. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Beleza. Sam. Já pode usar o raio de novo. Onde é que eu uso velho? Opa. Beleza. Aquele dali foi bom. Ó se vaza. Dropa esse escudinho aqui. Pra proteger o LK. E o LK trata você. Tá bom? Não. Mas vamos se aproximar aqui. Fica invisível. Beleza. Ateira nisso aqui. Morte ao pá. Com cara. Com cara. Tá bom. Sai. Sai todo mundo. Levantou. Levantou esse topé aqui. Do nada. Ah. Mas elas não estão ofensivas. Vé. Agressivas. Nós pegamos uma arma aqui. Do nada. Cribello lá morreu. Tá bom. Tá bom. Destruímos. Tá morrendo o povo ali. Mas é soldado. Infecção. Boy. Boy. Tá. Mais uma infecção. Beleza. Mas o que importa é que eu destruí. O meu negócio. E o pessoal ficou de boa, né? O nosso pessoal. Os outros não importam. É isso. E já chegou o Soromec ressuscitador. Tá aqui do lado de fora. Luana carrega ali. Beleza. Vamos poder fazer muitos experimentos. Muitos não, né? Mais dois só. Se der errado. Sam e Rossi estão casando. É isso aí. Os dois super soldados. Não sei por que está casando na sala médica. Poderia ser aqui. Mas tudo bem. Ó, vocês sempre casaram. Os colamos irão agora celebrar a ocasião. É bom que fica feliz, né? Pode comemorar porque a gente venceu um aglomerado. E conseguiu Soromec ressuscitador, né, velho? E vamos lá. Vamos fazer a invasão. Acho que agora estamos bem safe para fazer. Inclusive. Cadê a queima glúte de rei, hein, velho? A relíquia. Que a gente pegou. Ah, tá aqui, ó. Não botei ninguém para usar ainda, velho. Quem vai usar isso aqui. Vai ser a Sam. Ela mesmo. Ela mesmo. Vou colocar para a Luana aqui. Vai. Equipar no lugar desse martelo Zeus. Porque o Rossi já tem martelo Zeus. Então pronto. E o Edson está com o quê? Ele está com a espada monomolecular excelente. O Rossi está com aquele amassamodo não escrito. E a Sam está com o martelo Zeus bom. Vai trocar por esse aqui que é excelente. Pode trocar lá. Beleza. O pessoal está bem equipado agora. Vamos fazer a invasão contra esses caras aqui. É isso. Vou levar o Rossi. A Sam. E o LK. Acho que eles dão conta, né? E vou levar a Luana também. O Edson vai ficar na base. Beleza. Alguém tem que ficar, né, velho? Vou levar... 4 As. É isso. A caravana chegou em Peppa de Pacto Xerulhos. Vamos lá. Vamos atacar Peppa Pig. É isso. Ataque iniciado. Vamos lá. Pessoal aí. Deixa os burros. E vamos para cima. Isso. Nossa. O morteiro passou perto, hein, velho? Passou bem perto. Vamos lá. Porque aqui só tem gente braba, velho. Aqui só tem ancestral doidão. É isso. Já mete a bala aí. Vamos. Sem chance. Sem chance. Vai lá. Vai lá. Rossi. Só vai. Opa, filho. Nossa. Olha isso, velho. Olha isso. Sem chance. Tá bom. Os caras estão com escudo, mas... Não adianta. Não adianta. Já estão fugindo. Já estão fugindo. Dominação mundial acontecendo aí, velho. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Pode perseguir. Posto avançado destruído. Posso e perseguir aí as torretas. Já foi? Já falta só esse doido aqui. É isso. Beleza. Vamos lá fazer a limpa. Beleza. Não tem nada demais. Com as coisas aqui, obra-prima. Só que é lança. E não sei o quê. É uma comidinha. Tem um rifle de precisão bom. Isso aqui, pelo menos, é bom. E o resto aí, besteira. Então, é só a dominação rolando solta aí. Da nossa roleplay. Vamos vazar. Eu posso atacar esses caras aqui, ó. Nossa. Vamos emendar aqui, ó. Já vamos fazer outro ataque. É isto. Aperto ali e vou aproveitar. Vou manter aqui o momentum. Tá ligado? Beleza. Tamo indo. E o que mais é pesado, que tá na caravana, são barriges de fermentação. Se for preciso, eu jogo fora. Se a gente tiver coisa melhor aqui nessa terrorista de colônia, a gente faz essa coisa aí, tá ligado? É isso aí. Vamos lá. Gerando um mapa para novo encontro. Já vamos fazer o ataque aqui. Esse pau ainda faço nesses outros aqui, ó. Eu tô tampando, né? Mas tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Ataque iniciado. Vamos lá. Terrorista de colônia. É um nome. Vamos lá. Tem um rinoceronte que eu vou analisar. Nossa, eu tenho que lembrar, né, velho? Se eu não analisei ainda, porque eu nem sei se eu analisei. Vai lá, LK. Fica atrás da árvore. Sam pode ficar aqui. Luana atrás da árvore. Opa, Luana. Foi sem querer. Eu queria analisar, né, velho? Tá pra analisar aqui ainda. Analisei o rinoceronte. E ele ficou pistola. Beleza, beleza. Tá bom. Mete bala. A Luana tá com dois rifles de assalto, velho. Um bom e um normal. Como assim? Tá bom, Ross. Tá na hora de usar o elétrico de trilheiro e blast. Beleza. Não vou cortar o vidro, porque minha cachorra tá latindo. Vamos prosseguir aqui. A play é doida. A play é doida. Vai lá. Que isso, Ross? Bate nos caras aí, velho. Opa, corpo, né, fio? Posto avançado e destruído. Uia, olha isso. Já tão fugindo. Beleza. Vamos lá fazer a limpa. Foi fácil. Mas eu vou confessar que quase deu ruim, né? Com esse rinoceronte. Vou até ver se tem outros animais aqui que eu posso analisar. Aí a gente sai. Caramba, armadura catafraca de prestígio. Obra-prima. Tem uma armadura gafanhoto bom. Da hora, hein, velho. Da hora. Quem vai usar isso aqui vai ser o Edson depois. Vamos levar pra ele. Que isso? Armadura fênix boa. Meu amigo, velho. Meu amigo. Se fosse obra-prima, seria melhor ainda, velho. Mas não dá. A proteção é menor. Mas... Beleza. Pelo menos é um item da hora. Vamos lá. Vamos abrir mais aqui as salas. Vamos ver se tem mais surpresas. Até agora já foi stonks, hein? Tá. Gabarneira de landmúfala. Vou só esperar um tempinho aqui pro pessoal se tratar. Dormir e tudo mais. Aí a gente sai. Aí se der a gente ainda colhe essas coisas aqui, ó. O rosto tá colhendo. Beleza. Faz isso aí no tempo livre. Dando químico? Como assim? Um pintinho, um oito. Tomou cerveja. Ah, velho. O pessoal fica botando ovos aqui e aí fica nascendo uns pintos. Vamos libertar. Ficou com dano químico no cérebro. Pinto bugado, tá ligado? Aí não dá. Libera ele aí. Aconteceu o evento de precipitação tóxica. Um nevoeiro distante. Então vai ter toxicidade aqui no ar. Então a gente tem que ficar debaixo de um telhado. Dentro da base. Beleza. O Edson já tá com acúmulo tóxico. Já que é lá na base, o pessoal aqui pode continuar com as expedições. Vamos lá. Vamos atacar a próxima. Aqui é speedrun. Opa, mudei de ideia. Sabe por quê? Ficamos pesados. Ficamos pesados, então eu vou voltar, velho. Já tô lotado de coisa. Vamos mudar a rota. Vamos pra baixo. É isso aí. Vai levar três dias. Mesmo com os bichos carregando. E aí, no próximo episódio, a gente continua a dominação mundial. Eu vou aproveitar que isso tá acontecendo. Deixa o like no vídeo. Até o próximo e se inscreve. E aí, no próximo episódio. E aí, no próximo episódio.